Fala galera, Frango Doido aqui de volta com mais um futebol pro canal Frango Doido Dessa vez galera, trazendo o jogo Palmeiras e Cruzeiro, Cruzeiro de Palmeiras E eu vou tentar adivinhar aqui o placar que vai ser o jogo, acho que o mais importante aqui do campeonato brasileiro O Palmeiras falta muito pouco pra se sagrar campeão né Basta os outros times aí não sair vencendo de 200 a 0, 150 a 0 pra passar o saldo de gol do Palmeiras Mas com certeza aqui eu já creio que o meu verdão é campeão brasileiro 2023 Então vou tentar acertar aqui o resultado de Palmeiras e Cruzeiro, Cruzeiro e Palmeiras, bora pro jogo Você que curte futebol entende aí do assunto, Frango Doido aqui eu curto, gosto até de futebol, torço aqui pro Palmeiras Mas eu não sou fã de futebol não, tenho que confessar pra vocês, não faz parte das minhas prioridades Então já deixa nos comentários aí quanto você acha que vai sair o resultado desse jogo Quem você acha que vai ser campeão realmente será o Palmeiras? Não, vai ser o Botafogo, Flamengo? Deixa nos comentários aí, quero saber a sua opinião E aqui eu tô aqui, tô arrebentando aqui tentando marcar, tá difícil Cruzeiro, tá bruto Embora não, acho que já tá fora da zona de rebaixamento né, que tem os times aí que estão piores É, coisa tá feia, pra lá do Bahia, do Vasco, eita Se os dois vencem e o Santos perde, é o Santos que vai pra Berlinda Ah moleque, eita quase agora, toma, rolaço Já começou, 1x0 pro Palmeiras Verdão mostrando pra que veio Aproveita né galera, já deixa aqui seu like pra dar uma força no canal Se inscreva caso ainda não seja inscrito Ativa o sininho de notificação pra receber os próximos vídeos Porque é frango, porque vídeo no canal frango doido é constante Sempre vídeos novos pra vocês E tome lá, vai lá Palmeiras Ah moleque, quase Toma, toma, chuta, chuta, chuta isso Bora, é a bola Tinha um azareto na frente, tem outro, eita, tem outro Droga Toma É de cabeça de calcanhar, opa, já tá nos acréscimos Tá passando muito rápido isso aí Tá muito rápido isso aí Tá lá com o Cruzeiro Toma essa bola, toma essa bola, vai lá, vai na Rony Não passou, but Toma, tira esse daí, vai Rafael, veiga Ia pegar a bola pra marcar o gol, acabou Acabou o primeiro tempo Bora pro segundo, vamo lá Começa logo, véi Iis Vai lá Vem, gato Toma essa baliço, vai Passa pro Henrique Passa pro Henrique Que ele resolve Ah, putz, pra fora Só pode ser o Richard Hills, viu Acho que foi o Hills que deu essa bicuda aí Pô, pô, isso, me perdeu a canela ali Bora, é isso Vai lá, toca pro Mike E chutou, hum, pra fora o escandeio Vai lá, veiga, mostra como é que cobra o escandeio Ah, ah Tá drogado, fi Ô, que é isso Que técnica louca é essa Eu acho que falhou, hein Mas tamo lá, o importante é que tamo vencer 1x0, verdão Agora, vai Vai, faz mais tudo Marca o segundo Marca o segundo Bora Chutou Uh, pra fora É o Breno Lopes É o Breno Lopes sendo o Breno Lopes Olha lá, de novo Ih O gol tem 600 metros de comprimento 48 de altura E os caras mais É, o gol ainda Hehehe Agora, o Fulminimbo Toma de novo Ah, agora drogadão É um Um ataque Fulminante do Palmeiras 2x0 Em cima do Cruzeiro Ha, ha E mano, que esse seria o resultado Que eu estava imaginando aqui Que eu tenho em mente, hein 2x0 Palmeiras E agora Vai, vai conseguir fazer o terceiro Oh, vai agora Droga Os acréscimos Toma essa bola Diacho Vai lá, Gomes Vai lá, Gomes Tira essa Aê Vai lá, não Tira Ué, escanteio É, tá roubando, hein, juiz Tira, 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 tira Tocou pro juiz Hehehe Acabou É Palmeiras campeão A mulher Que pelo menos aqui no No meu placar 2x0 O Palmeiras podia perder Até que Com certeza Seria campeão Independente do saldo de gol De galo Saldo de gol Dos outros times Galera, obrigado por assistir até aqui Tá, como eu disse anteriormente Deixa nos comentários aí O resultado que você acha Que vai ser nesse jogo Tá Mais uma vez Se puder dar uma força pro canal Dando aquele like Agradeço Forte abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau